A maioria dos garotos tem o sonho de ser um jogador de futebol. Em Cuiabá, muitos deles tiveram a oportunidade de fazer um teste para participar da Liga Universitária Americana. Uma fila gigante, repleta de jovens com um objetivo em comum. Realizar um sonho, né? Jogar futebol. Provar meu valor, né? Tenho que correr atrás do meu sonho. Sonhadores. Ao entrar em campo, estava valendo não uma vaga no time, mas sim uma bolsa para estudar no exterior. Através do esporte, esses estudantes terem a oportunidade para jogar e estudar em universidades americanas. Embarcariam nessa oportunidade quem fosse aprovado pelos olhos do Ricardo, um caça-talentos. Na realidade, a gente vai avaliar os meninos, né? E dar um feedback para cada família com muita honestidade, porque o meio do futebol é um meio que desperta muitos sonhos, né? Então a gente tem que ser muito realista com os meninos com relação ao potencial de conseguir uma bolsa lá fora e a importância dos estudos. A regra é clara. Para participar da Liga Universitária Americana, o jogador tem que estar cursando uma faculdade. E aos 20 anos, é a vontade do Matheus, que fez a base toda em times matogrossenses, como o misto Cuiabá e Dom Bosco. A questão do estudo, né? Que eles oferecem, que eles podem proporcionar para a gente. É uma coisa que me agradou muito, que falou muito comigo. Então, pela minha idade, eu falei, vou tentar, né? Vai que, né? Eles têm até os 24 anos para tentar. Se for muito novo, não tem problema. A espera até a faculdade serve para preparar o inglês. O Rafael, por exemplo, ex-sub-15 do Luverdense, está afiado. Tem que ser tranquilo para jogar bem e, se Deus quiser, passar, né? Agora é fazer o que eles sabem com a bola nos pés.